Olha quem chegou no camarimzinho do teatro, ela. Olha as roupinhas já ali, bonitinhas. Eu amo isso. Falar nada que é, Adidas. Olha aqui as roupalitas. Olha aí, ó. Olha, eu virei gostoso, eu odeio boneiro. Camarimzinho, e aí, ó, maldiçãozinha aqui, ó. Biscoito polvilho lá, menos tá bom. Eu lembrei do negócio aqui nesse camarim. Acabei de lembrar que eu fiz o meu passado, me condena aqui. Esse era o meu camarim e o Damien era do lado. Foi a primeira vez, acho que foi a única vez que a Mia brigou comigo, sério. Eu tava aqui no camarim, eu passei um colírio, que eu tava colhado lá dentro. E aí quando você passa o colírio, escorre uma água, né? Eu falei, água, sacanagem, a Mia. Fui com a água escorrendo aqui, cheguei no camarim dela. Eu lembro que eu tava maquiando, olhando no espelho. Eu cheguei na porta e falei assim, Mia. Ela virou. Eu não lembro até onde ela virou. O que é, Fábio? Mia, agora não... Eu não acredito, Mia. O que aconteceu? Fala, Fábio, o que foi? Eu falei, passei colírio, escorreu aqui, fiz... Menina, Mia falou assim, Ah, Fábio. Nossa, não tem a menor graça isso. Por que que você fez? Falei, é brincadeira, Mia. É colírio. Ela falou, pô... Pô, Fábio, alguma coisa... Ficou chateada e a peça ia pra isso. Foi divertido. Eu acho.